O tipo de medicamento não faz grande diferença. O que faz grande diferença é saber a tua idade, tua reserva ovariana e a expectativa. Doutor, com minha reserva ovariana, quantos óvulos o senhor espera? Espera 10? Espera 20? Ou espera 5 ou menos? Se esperamos 20, estimulamos para 20. Se esperamos 5 ou menos, não vamos estimular para 20. Vamos estimular o correspondente. Por quê? Porque isso vai te beneficiar em quantidade, qualidade e a possibilidade de você fazer mais tratamentos sem necessidade de jogar fora uma super dosagem para ter 2, 3 óvulos. Então tem que prestar atenção em qual é a expectativa. Temos baixa reserva ovariana? Tenho mais de 40 anos? Eu terei 20 óvulos? Provavelmente não. Tenho menos de 30 anos? Eu terei precisos das dosagens máximas? Provavelmente não. Se você está entre 30 e 4 e 40, provavelmente aí sim, umas altas dosagens você precise e seja beneficiado e beneficioso para você. Mas reserva ovariana sempre avaliando como que nós estamos.